Por muito tempo as aves acompanham o nosso barco. Este paraíso é o local de trabalho do Tonho. Diariamente ele dá expediente aqui mergulhando com os turistas. 22 anos de idade, de tanto mergulhar em Fernando de Noronha, já tem contato com os peixes diariamente, se tornou até amigo de tubarões. Ele alimenta um tubarão, colocando a sardinha para o tubarão vir pegar. Uma moreia com mais de 2 metros, que mete mesmo a qualquer mergulhador, hoje é amiga do Tonho. Ele abraça o tubarão, alimenta raias, dá um show embaixo d'água. É o amigo dos peixes em Fernando de Noronha. Tonho alimentou este tubarão durante quase um ano, até que ele se acostumou com os mergulhadores. Você não tem medo de nenhum bicho que possa estar aí no fundo do mar? Não, a gente tem que ter o medo, né? Porque os animais nunca são iguais. Tem uma espécie de tubarão que são mais perigosas. Vamos descer para acompanhar o Tonho com imagens de Daniele. Aqui em Fernando de Noronha, é possível mergulhar até 40 metros de profundidade com água muito limpa e visibilidade perfeita. Estes são os caminhos que o Tonho percorre no dia a dia para ir trabalhar. Tonho encontra os primeiros amigos, dezenas de cangulos e saberés que são alimentados por ele. Mas o que Tonho está querendo é chamar a atenção dos tubarões. O primeiro que encontramos estava descansando na caverna e sai assustado em direção aos retardatários do nosso grupo. Foi só o susto. Mais na frente, Tonho encontra outro tubarão e faz a aproximação com muito cuidado. Ele insiste e consegue chamar a atenção do bicho, jogando pedaços de sardinha. O tubarão come na mão do mergulhador. Ele parece não estar com muita fome. E vai embora. Mas nem sempre o mergulhador tem sucesso. Aí, nós localizamos mais dois tubarões. Um sai rápido da toca. E o outro parece estar faminto. Ele aceita a primeira sardinha. Mas na segunda tentativa, o tubarão avança e quase leva a mão do mergulhador. Veja de novo em câmera lenta. O tubarão lixa é o responsável pelo maior número de acidentes com mergulhadores no Brasil. Depois do susto, voltamos ao barco para ver a mão do Tonho. Dessa vez, você quase perde os dedos, né? Aham. Quase perde os dedos mesmo, realmente. O tubarãozinho queria levar além da sardinha os dedos. De volta ao mar, Tonho nos leva para conhecer a sua melhor amiga. É uma moreia, um dos peixes mais perigosos. A mordida dela pode até matar. Mas esta moreia tem o hábito de acompanhar os mergulhadores. Ela ganhou o nome de mariquita e passou a ser a atração da ressurreta. Um dos locais mais frequentados pelos mergulhadores em Fernando de Noronha. Foi alimentando a moreia com sardinha que Tonho conquistou a sua simpatia. Ela se tornou tão dócil que é abraçada até pelos turistas que a encontram pela primeira vez. Mas é com o Tonho que ela tem mais intimidade. Aqui, ela tenta entrar no colete do mergulhador. Tonho e a mariquita brincam de esconde-esconde. Ele guarda as sarquinhas no bolso do colete. Ela sente o cheiro e fica procurando. Apesar de todo esse entendimento entre os dois, já houve um acidente. A moreia mordeu a mão do amigo e ele teve que ir para o hospital, onde levou 18 pontos. Mas não houve nenhum arranhão na amizade deles. Daniele também é amiga da mariquita. Ela deixa a câmera e vai abraçar a moreia. A mariquita tem mais uma amiga. Cláudia Bandeira de Melo, instrutora de mergulho e historiadora. Quando elas se encontram, é como se estivessem participando de uma prova de nado sincronizado. O atol das rocas. Mais de 300 quilômetros navegando em linha reta separam o litoral do Nordeste do nosso destino. É pequeno o número de pessoas que já fez esta viagem para um dos recantos mais bonitos do Brasil. Depois de 30 horas de viagem desde o porto do Recife, no rebocador da marinha Almirante Gimli, estamos chegando ao atol das rocas. É um ponto perdido no meio do mar. O atol não é habitado, a não ser por aves. Quase 50 mil aves de várias espécies estão ali, naquele espaço de terra. É um espaço pequeno com apenas 3 quilômetros de extensão. O desembarque é a parte mais difícil da viagem. O rebocador fica a quase 1 quilômetro de distância da terra. Temos que chegar em barco inflável, enfrentando a arrebentação das ondas. Num desembarque como este, nós trazemos equipamentos eletrônicos, água potável e comida, que não podem cair no mar. Já aconteceram muitos acidentes nessa travessia, que é a única forma de chegar ao atol. Em terra firme, começa a tarefa de transportar o equipamento. por mais de mil metros de distância, até o local do acampamento. O atol das rocas é uma reserva biológica protegida por lei. Aqui é proibido caçar, pescar, depredar, é proibido matar. Por isso existe tanta vida. E é neste local bonito que nós vamos continuar o nosso roteiro de mergulhos, acompanhando os mergulhadores que preservam as tartarugas. E vamos aproveitar um pouco para mostrar a você as imagens do atol das rocas, porque você só vai ter a oportunidade de ver estas imagens na televisão, uma vez que a reserva biológica do atol das rocas está fechada para o turismo. O rebocador foi embora e estamos prontos para viver por uns dias isolados do mundo. Montamos nossas barracas ao lado do acampamento dos pesquisadores do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que estão no atol por um período de 60 dias. Eles vieram estudar o comportamento das aves, dos peixes e das tartarugas. Quem dirige a expedição de pesquisadores do IBAMA é o oceanógrafo Alexandre Filippini. No estudo das aves, já foi constatado que existem 18 espécies vivendo permanentemente aqui e mais duas espécies migratórias, que usam o atol como ponto de apoio para o longo voo entre a Patagônia, no sul da Argentina e o Canadá. Elas se reproduzem neste imenso viveiro natural. São atobás, andorinhas marinhas, fragatas, maçaricos e mergulhões, que fazem do atol a maternidade do mar. Estas são ruínas do antigo farol, desativado desde 1924, quando foi instalado aqui um farol automático. Dezenas de naufrágios foram registrados no atol por falta de sinalização. Os caranguejos vermelhos do atol aproveitam a praia deserta e o dia de sol para namorar. Eles não se separam nem nas ondas do mar. Os caranguejos vivem nas ruínas do antigo farol. Eles são predadores das tartarugas recém-nascidas. Agora vamos ao primeiro contato com este aquário natural. Mesmo nas partes mais rasas do atol, a beleza é incomparável. Aqui existem peixes muito raros como este, que ao se sentir ameaçado, se esconde na areia. As piscinas naturais, povoadas de pequenos peixes, são também o habitat das grandes tartarugas. No atol das rocas, elas desolvam e procriam. Estão na fase do acasalamento. Aqui, elas vivem em liberdade, despreocupadas com olhares indiscretos e longe dos predadores do continente. Nesta reserva biológica, elas são protegidas por lei. A tartaruga verde chega a pesar 300 quilos. Apoio 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 Mas é a noite, com a cantoria dos pássaros, que as tartarugas sobem à praia para desovar. Elas fazem um buraco na areia para enterrar os ovos. Cada uma delas deposita até 120 ovos. As tartaruguinhas só nascem quatro meses depois da noite da desovar. Durante a madrugada, os biólogos do Ibama procuram os ninhos. Cada fêmea é marcada. Os ovos são pesados e devolvidos aos ninhos. As tartarugas são medidas. Esta mede 1,20 m. Cada plaquinha leva um número. Como a tartaruga vive centenas de anos, esta poderá ainda estar aqui para ser estudada por novas gerações de pesquisadores. Todo esse trabalho visa a preservação. Exatamente. Quanto mais nós soubermos a respeito do animal, mais condições nós teremos de proteger, no caso, essas tartarugas. As tartarugas desovam sempre na mesma praia. Marcadas pelos pesquisadores, quando elas voltarem em outra época, é possível fazer a análise do seu ciclo de vida. O amanhecer indica que vamos ter um dia de muito sol. Enrico Marcovaldi veio às rocas fotografar tubarões. Vamos sair do viveiro das aves e entrar no viveiro dos peixes. O atol das rocas tem uma formação circular, protegida por recifes, criando uma imensa lagoa com a maré cheia. É um anel composto de algas calcárias, corais, água cristalina e o fundo de areia. Estamos nos dirigindo para a Barreta, o local onde os recifes têm uma passagem para o mar aberto. É onde vamos mergulhar. Mas até aqui, neste santuário ecológico, a gente encontra lixo, destroços de barcos e redes abandonadas. Antes de haver fiscalização, os pescadores jogavam suas redes em todos os pontos do atol. Só em locais como este, de água tão limpa, as barracudas se aproximam tanto dos mergulhadores. Esses peixes são considerados agressivos e têm em dentes muito afiados. Enrico tira a primeira foto, mas o que ele quer é fotografar tubarão. Aí tem um entocado. Para a foto, é preciso tirar o bicho da toca. Esse é mais difícil de fotografar, porque ele não fica parado e é muito rápido. Enrico, você conseguiu fotografar o tubarão? Consegui. Ele veio bem perto da lente mesmo. Na hora que ele virou, eu peguei ele inteiro na lente. Que foto assim você destacaria do trabalho que você já fez, da emoção que você encontra lá embaixo para fotografar? São várias fotos, né, que transmitem a sua emoção. Mas principalmente tubarão, particularmente, é uma... você se emociona um pouco mais, né? Enquanto Enrico fotografa tubarão, em outra parte do atol, Alexandre consegue pegar a tartaruga de pente. Ela tem esse nome porque é muito usada para fazer pentes, adornos e objetos de artesanato. Por isso, ela está em extinção. Essas tartarugas não sobem à praia para desovar. Os pesquisadores têm que capturá-las em mergulhos livres e levá-las para estudo fora d'água. Nós não sabemos praticamente nada a respeito dessas tartarugas, nem de onde elas vêm. Porque elas só estão aqui se alimentando. Aqui é uma área de crescimento. As aves, que ainda lutam para defender os seus ninhos. As aves, que ainda lutam para defender os seus ninhos.